Respeito, cada um, cada um Eu quis ficar no policiamento E aí Você vai se especializando E querendo ou não, o cara que gosta Vai pra cima Osasco, as coisas acontecem E aí as coisas começaram a acontecer Na minha carreira, bicho Porra, ocorrência de gravidade Eu tive várias Já começou lá em Osasco Qual que foi? A primeira foi sinistra Foi foda, mano Porra, nem consegui dormir, cara Eu lembro como se fosse 10 minutos atrás, era um domingão Vai vendo, olha só, eu nunca contei essa ocorrência Era um domingão E domingo é meio difícil Você Pro policial, conseguir um lugar Pro cara comer, comprar uma armitex Que a vida do polícia é o seguinte, é 12 horas de trampo Não tem a Peraí, não liga não, 9-0 que agora é a hora do almoço Tá meio-dia às duas, não existe isso, a polícia não para Aí o pessoal da companhia, da terceira companhia Marechal Rondon No centro de Osasco Falei, ô chefe, a gente vai fazer Tá parecendo fazer um almoço aqui Uma feijoada Falei, beleza, tô dentro Cada polícia ali deu 5, 10 contos Na época Arrecadou uma grana Pro almoço, beleza Fomos almoçar Fomos almoçar Isso acho que foi em 2007 ou 2008 Não lembro Tinha acabado de comer uma pratada de feijoada E na época o Rodonel era uma novidade Não é que era uma novidade Já tinha o Rodonel Só que começou a cobrar pedágio Foi na época que começaram as cobranças do pedágio Aí tem um pedágio que o cara sai do Rodonel ali Pra entrar na Castelo Entendeu? Ali é Osasco Vem da Raposa, o Rodonel Carapicuíba do lado esquerdo Osasco do lado direito Aí o cara entra na Castelo Tem um pedágio Inaugurou na época, começou a cobrar Mano, formou uma fila Porque era novidade No pedágio O ladrão pulou Ali tinha uma favela que não existe mais Que era a favela do Primavera Atrás do quartel do Exército Do quarto Bill O ladrão pulou ali Os carros tudo parados O cara foi roubando Foi fazendo um arrastão dos carros lá A rodoviária A polícia rodoviária Tinha um esquema de Nextel direto Com o pessoal da DR Que tem um monitoramento Pegou e avisou o policial pelo Nextel O polícia sozinho Catou a viatura Pegou a viatura e foi Quando ele foi O ladrão viu ele Troca de tiro Pra você ter uma ideia A viatura desse cara da rodoviária Não tem aquela parte de ferro Aqui da lateral da porta De qualquer carro Pegou uns tiros assim no vidro E pegou um bem nessa lateral Eu lembro do projétil Para depois Que a gente viu E aí esse polícia Pegou atirou um ladrão O ladrão atirou E pulou No matagal Sentindo a comunidade Ali na favela E aí caiu no 9-0 Troca de tiro Polícia rodoviária Pedindo apoio Eu tinha acabado de comer Uma pratada Aquela de pedreiro mesmo Tá ligado Com todo respeito aos pedreiros Mano Tava o colete Sabe como o bagulho Tá Aí quando caiu Troca de tiro Polícia rodoviária Pedindo apoio E o cara O cara Apetitoso O polícia Ele trocou tiro O cara foi Ele foi sozinho Atrás do cara Aí o cara tava vindo daqui Aí mano Foi todas as viaturas Praticamente do batalhão E começou a se espalhar Parar as viaturas e tal Eu peguei e fui Mas eu fui cara Mas meio Esse que é o problema De ser policial O cara tem que acreditar Em todas as ocorrências Eu fui Mas não tava botando Muita fé E o caminho Tinha uns caminhos Pelo meio do Do matagal E tal Que é Os nós que passavam ali Pro cara Os caras usaram de crack E tal O cara Fez o caminho Só que era mato Fazia curso E não enxergava nada E a gente indo Quando eu fiz uma Virei assim Dei uma distância De um sei lá Sete metros do cara O ladrão Com a arma na mão Me viu Eu vi ele Eu com a metralhadora Mano Eu só lembro dessa cena Dos tiros Era terra Terra subindo Mano A metralhadora Sempre na rajada E eu Tive que Revidar Me sobreviver E na hora Você não entende Muita coisa Que tá acontecendo Aí o maluco caiu A metralhadora subiu Não Aí o O maluco caiu Aí você fica assim Caralho Porra Tô baleado Não tô Aquela adrenalina Olha Só de falar aqui A parada já Vamos lá Desarma o cara Tira a arma do cara Bom Agora próximo passo Socorre o cara Socorre Socorre Coloca na viatura Levamos pro PSP Esse maluco aí Enfim Era o cara Que tinha trocado tiro Com a polícia Uma porrada de vítima Nessa ocorrência Foi sinistro por quê? Porque foi a primeira ocorrência E foi um susto do caramba Poderia estar aqui Inventando Mas a real é essa Troca de tiro Onde pegar Pegou Aí o cara foi baleado E aquela adrenalina Fudida Ele morreu? Morreu O cara maluco morreu Já tinha Quantos tiros foi nele? Nessa rajada Nem em cima Não sei Deve ter ido um 7, 8 Ah não sei Não sei se pegou tudo isso Mas Foi o suficiente pra neutralizar ele ali Na hora A gente desarmou o cara E prestamos a gente socorro Chegou lá com vida no PS E depois Morreu Já tinha passagem Maluco Era ladrão Enfim Tinha várias vítimas O cara tirou em polícia Roubou um monte de gente E nessa noite A adrenalina era tão grande Que não conseguia nem dormir E daí tem que fazer B.O. Vai pro DP Vai não sei na onde E aquilo ali Se tornou uma realidade Por quê? Porque é os asco irmão É o que eu tô te falando aqui Não é uma Ah não O The Hit fez uma Não Em Osasco Ou você sobrevive Ou você morre Eu Queria sempre sobreviver Mas a primeira foi essa E pra dormir O negócio Mano Fica numa tensão Uma tremedeira Porque você fica ali E tem um lado também De Não vou mentir pra você Tem um puta reconhecimento Por parte dos policiais Entendeu? Porque aquela parada Que eu te falei Poderia ficar atrás Do Da minha tropa E falar Vai aí que eu já tô indo Não Eu tomava a frente da parada Mesmo eu não conhecendo Às vezes a comunidade O lugar Porque eu me sentia na obrigação Como comandante De estar à frente dos caras Entendeu? E isso Eu devo a esses policiais aí Porque Os meus professores Cara Os maiores Foi soldado Cabo Sargento Caras que eu era Entre aspas Superior hierárquico Mas o cara que tem essa consciência Isso é besteira Porque ninguém é melhor que ninguém É como quando o cara Termina a faculdade Entra numa empresa Os caras lá O cara tá lá há 20 anos Nesse caso Eu tinha cara com 28 anos De polícia Eu fui humilde O cara me ensinou Tudo que ele sabia Você é louco Foda Dá respirada Bebe uma água Um café daqui a pouco Ai já Tchau 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 Tchau